Boa tarde a todos, meu nome é Ingrid Simone, sou enfermeira, atualmente estou como chefe do Núcleo de Controle da Ranseníase no município de Manaus e trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Estamos aqui hoje para fazer a apresentação do exame de pele e ao meu lado está a doutora Rosa. Olá, eu sou a Rosa Batista Corrêa, sou médica dermatologista, atuo na Fundação Alfredo da Mata e no Núcleo de Ranseníase da Senza. Então, nosso objetivo hoje desta aulinha é justamente tentar tirar as dúvidas das equipes, que por muitas vezes elas se sentem inseguras, não lembram do passo a passo e acabam deixando passar batido algumas informações importantes na hora do exame de pele, que hoje está disponível em todas as nossas unidades do município, aonde tem uma pactuação na programação mensal das unidades, aonde o objetivo principal não é a quantidade, é a qualidade do exame e fazer a busca ativa de casos novos de Ranseníase e tratar em tempo por todo. Vamos fazer um breve resumo da doença, para a gente poder entender um pouquinho o que é Ranseníase. Então, ela é uma doença crônica, uma doença causada pelo micobactério lebre, que também é conhecida como bacilo de Ransen, né? Afeta principalmente a pele e os dedos periféricos, podendo causar deformidades, incapacidade física, muitas vezes irreversíveis, quando não existe um tratamento em tempo hábil, né? Então, quando o paciente, a gente não consegue detectar logo esse paciente, quando esse paciente, ele não procura o serviço de saúde de uma forma mais breve, né? E ela, infelizmente, ainda é um estigma social muito grande, né? Que dificulta ainda o combate à enfermidade. E o que é mais triste é saber que o Brasil ocupa ainda a segunda posição no mundo entre os países que existem casos novos, estando atrás somente apenas da Índia. E a doença, ela permanece ainda como um problema de saúde pública no país. E ela tem um período de incubação muito longo, que dura em torno de 2 a 5 anos. Ela é uma doença muito antiga, ela é uma doença que a gente tem referências na Bíblia, né? É uma referência, assim, muito, muito, muito antiga, de 600 anos antes de Cristo. E ela vem como o berço da Índia e da África, né? Que são consideradas o início da doença, do começo da doença. Ela é transmitida através, principalmente, das vias aéreas superiores, no falar, no tossir, no respirar. E ela passa de uma pessoa por pessoa, de contato próximo, né? Que a gente chama contato íntimo e prolongado. Ou seja, familiares, né? Que convivem ali juntos, na mesma casa, no ambiente de trabalho. Então, a gente passa muito tempo junto ali. Então, aquelas pessoas estão respirando o mesmo ar, né? Da pessoa contaminada. Mas, felizmente, somente 10% da população que entra em contato com o indivíduo doente, multibacilar, que é o que transmite, né? Sem tratamento, é que vai desenvolver a ranciníase, né? Então, por isso, essa doença, ela é considerada como uma baixa patogenicidade. E ela não é uma doença hereditária nem congênita. Então, é uma doença que a gente pega de uma outra pessoa. Ninguém nasce com uma doença. Isso é importante a gente salientar, por quê? A gente vê casos de criança com ranciníase, crianças ainda pequenas, né? Então, essa criança, pra ela já ter uma ranciníase ainda com 4, 5 anos, significa que ela está recebendo uma carga, uma alta carga de bacilos no local onde ela reside. Então, onde existe uma criança doente, obviamente, vamos ter adultos doentes também. Então, doutora Rosa, quer dizer que pegar na mão, abraçar, sentar à mesa, conviver com uma pessoa, ela transmite você ter esse contato com a família, essa proximidade? Não. Pra pessoa pegar ranciníase, ela precisa conviver por muito tempo, né? Naquele ambiente e por muitos dias, muitos meses, muitos anos. Então, você pegar na mão do paciente, abraçar o paciente, examinar o paciente, você não vai pegar ranciníase. E também, se ele tomar a medicação, iniciar o esquema dele de tratamento, né? Foi diagnosticado e iniciar. Ele pode conviver com a família normal? Ele pode conviver com a família normal. Então, quando ele inicia o tratamento, que ele toma aquela primeira dose supervisionada, então, aquelas medicações que ele toma, já é pra eliminar esse risco de transmissão. Então, não pode ter mais estigma, porque se ele já está na família, iniciou o tratamento, e já está ali sendo cuidado, ele não precisa ser isolado. E nem os utensílios dele também. Com certeza não, né? Então, o estigma acontece pela falta do esclarecimento. Então, o que falta pra nós, né? População em geral, é o conhecimento da doença, né? Verdade. Porque as pessoas não precisam mais estar isoladas como antigamente, então. Se iniciou o tratamento, já quebra a cadeia de transmissão, ele já está na família, ele pode permanecer. E os contatos dele, o que a gente tem que fazer? As pessoas que já conviviam com ele antes dele iniciar esse tratamento. Nós precisamos examinar essas pessoas, né? Então, todos os contatos dele, todas as pessoas que convivem na casa, os vizinhos próximos, que estão sempre na casa daquela pessoa, o ambiente de trabalho, aquelas pessoas que convivem todos os dias no ambiente de trabalho, todas essas pessoas precisam ser examinadas, né? E esse exame, ele não é só feito uma vez só, né? E a gente esquecer, não. Esse exame, ele deve ser feito todos os anos, por no mínimo cinco anos. Por pelo menos cinco anos. Certo. Tá bom? Então, bom esclarecimento, equipe. Bora lá. Então, a raceníase, ela tem alguns sinais e sintomas. E aqui a gente colocou de uma forma bem simples, pra gente poder entender, né? Esses sinais e sintomas. Então, os sinais e sintomas na pele, né? Os sinais dermatológicos, nós vamos ter manchas, né? Que podem ser esbranquiçadas ou avermelhadas, né? Na realidade, a gente diz assim, esbranquiçadas, tem termos técnicos, né? Que são as manchas hipocrômicas, pode ser hipercrômicas também, né? E as avermelhadas, tem as pápulas, né? As placas, os infiltrados, os tubérculos e os novos. Então, são tipos de lesões que a gente pode ver daqui a pouco em umas imagens. Os sinais e sintomas neurológicos, né? Então, ele pode ter dor e espessamento dos nervos periféricos, né? Então, esses nervos periféricos que a gente está se referindo, são nervos dos membros superiores, membros inferiores e também na parte da cabeça e do pescoço, tá bom? Ele pode ter diminuição e também perda da sensibilidade, da força muscular, né? Então, desses locais, na cabeça, que são os olhos, das mãos e dos pés, né? E ele pode também ter neurite, que pode ser aguda, crônica, né? Ou uma neurite silenciosa, né? Então, a neurite, ela normalmente, a aguda e a crônica, ele vai evoluir com dores, né? E a neurite silenciosa, ele não vai ter, não vai sentir absolutamente nada. Então, a neurite silenciosa, ela é muito traiçoeira, porque quando o paciente já vai perceber, ela já está com o pé caído, a mão caída, né? Uma mão engarra, o pé engarra e já é uma alteração muito agressiva. E ele pode ter sinais e sintomas que são sistêmicos, no caso em que o paciente já está com uma fase mais agravada, né? Então, ele vai ter alteração em vários órgãos do sistema, como o globo ocular, faringe, fígado, baço, supra-renais. Pode ter no sistema vascular, nos linfonodos, nos testículos. E ele pode também ter sintomas gerais, como febre e mal estrageral, que normalmente isso acompanha um quadro reacional. Que o quadro reacional não é um agravamento da doença, né? É justamente uma alteração devido à imunidade do paciente. Então, é por isso que é importante a gente avaliar a pele e os nervos, né? Isso. E ouvir a queixa do paciente. A queixa do paciente, né? Muito bem. Então, o diagnóstico de ranceníase, ele é essencialmente clínico e epidemiológico. Então, nós precisamos saber investigar a fonte de infecção. Então, se o paciente tem, aparece assim, nós temos que buscar uma fonte. Ele pegou de alguém, ele não pegou de nenhum animal, ele não pegou da água, ele não pegou da planta, ele pegou de uma outra pessoa. Então, investigar a fonte de infecção é uma prioridade. Então, todas as pessoas que convivem com ele precisam fazer um exame minucioso da pele dele. Então, quer dizer que dentro do lado epidemiológico, no local que ele convive, ele pode também ter uma pessoa que esteja lá doente. Não ser só ele, né? Não ser só ele. Ele é porque foi no serviço e foi diagnosticado. Então, na casa tem outras pessoas, é isso? Tem outras pessoas que talvez até já trataram, né? Que já ficaram curadas ou que nem convivem mais com eles, porque às vezes a gente conversa, pergunta do paciente, você mora com quantas pessoas? Aí ele diz, ah, eu moro com a minha esposa e com o meu filho. Mas aí a gente pergunta assim, mais de cinco anos pra cá você morou com quem? Ah, eu morava na casa da minha mãe e lá morava meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, né? Então, com certeza, nesses cinco anos ele pegou essa doença na casa onde ele convivia com outras pessoas. Ou no trabalho, né? Ou no trabalho. Ah, eu trabalhava em determinado local, eu mudei de trabalho. E é importante isso, a gente fazer essa investigação epidemiológica, né? Do local de trabalho, da residência e o tempo em que ele convivia com essas pessoas. Ok. E ele é eminentemente clínico, né? Então, a ranceníase, diferente, por exemplo, da tuberculose, né? Que evoluiu muito, né? A ranceníase, ela não teve uma grande evolução, né? Com relação a exames laboratoriais de suporte. Então, a ranceníase, o diagnóstico é realmente a gente avaliar o paciente. Então, a anamnese e o exame físico, eles vão nos ajudar muito. Então, a obtenção de uma boa história, bem detalhada do paciente. É a gente realmente enfatizar e a gente dar ênfase ao que ele vai dizer, né? O que ele vai nos informar. É ver e ouvir, né? Ver e ouvir é muito importante, né? E examinar, fazer uma avaliação, que a gente chama, uma avaliação de pele, que a gente chama uma avaliação dermatoneurológica, né? Pra gente identificar os sinais e sintomas da doença, tá certo? Então, a avaliação dermatoneurológica, você vai avaliar a pele e os nervos periféricos do paciente, tá certo? E como suporte, nós temos o exame laboratorial. Mas esse exame laboratorial, a gente não deve entregar e achar que o exame, ele vai ser aquele nosso salvador, né? Então, o exame, ele, como dizer, ele é só um suporte, ele vai nos ajudar. Nós temos a baciloscopia e o exame de biópsia, né? A baciloscopia, que é um esfregaçozinho que é colhido em determinados locais, né? Como da orelha, do cotovelo e da lesão da pele, ele é um exame que ele não vai descartar a ranciníase. Ele simplesmente vai nos ajudar a fazer uma classificação operacional, ou seja, classificar se esse paciente vai ser considerado como paciente falso-bacilar ou considerado como paciente multibacilar. Então, a gente fez o diagnóstico, a gente, e a gente tá entendendo que aquelas lesões, elas são compatíveis com a ranciníase, né? Nós fizemos a avaliação dermatoneulológica, conseguimos encontrar esse pensamento neural, fizemos um teste de sensibilidade, houve um teste de sensibilidade, está realmente alterado. Então, essa baciloscopia, se ela deu positiva ou deu negativa, ela vai ter uma classificação. Então, baciloscopia em pacientes com diagnóstico de ranciníase, baciloscopia negativa, ele vai entrar numa classificação de paciente falso-bacilar, conforme os outros critérios clínicos também. Se a baciloscopia foi positiva, ele vai ser considerado como paciente multibacilar, tá certo? Ou seja, resumindo, a gente tem todo o diagnóstico de que o paciente tem ranciníase. Se a baciloscopia foi positiva, ele vai ser sempre um paciente multibacilar, tá certo? Então, isso vai nos ajudar a fazer uma classificação operacional e direcionar para o tempo de tratamento, que vai ser de 12 meses com paciente multibacilar. Se o paciente, se a baciloscopia foi negativa, a gente não vai descartar e dizer que ele não tem ranciníase. Ele é tratado? Ele vai ser tratado conforme os outros critérios, né? Para a classificação operacional, ele vai ser classificado como paciente falso-bacilar. E o período dele é só 6 meses, né? Vai ser de 6 meses, é. Ou 6 doses, né? Isso, 6 doses. No caso da biópsia, né? Então, ela já é um tipo de exame que é mais complexo, que ele é feito... A retirada do material é feita por um profissional médico, por um local adequado, né? Então, já é um tipo de exame que ele é de suporte, um exame excelente, mas nem sempre nós temos ele à mão. Porque nós vamos ter necessidade de retirar esse material, né? E levar esse material para um laboratório e aguardar que o laboratório nos dê um resultado. Então, não é um exame que nós devemos estar aguardando para fazer um diagnóstico. A clínica é soberana, né? A clínica é soberana. Ele vai ser somente mais um suporte para nos ajudar. Ok. Aqui nós temos algumas lesões, né? Mostrando alguns casos de ranceníase. Então, aqui nós temos lesões únicas, né? Na pele da pessoa. Então, essa lesão, ela começa de uma forma, né? Ela começa normalmente pequena e ela vai aumentando, conforme nós estamos vendo aqui nessas figuras. As lesões maiores. E elas podem ser em múltiplas lesões. Então, se aquela lesão não for tratada, então, com certeza, elas vão ser modificadas. Elas vão ser acrescidas. Então, as lesões de ranceníase, elas podem variar, né? Do tipo de lesão. Elas podem ser lesões planas, né? Que são as manchas. Ou podem ser as elevadas. Podem ser placas, como a gente viu, né? Agora, naquela classificação lá de lesões dermatológicas. Elas podem apresentar, elas apresentam alterações sensibilidade, né? Ao calor, ao toque e também à dor. Elas podem ser infiltradas, né? Que são aquelas lesões mais avermelhadas. Inúmeras lesões, né? Elas podem ter comprometimento neurológico, né? Então, aqui nós estamos mostrando uma imagem que existe um espessamento do nervo auricular. Então, esse nervo auricular está espessado por quê? Se a gente ver mais acima, a orelha desse paciente, ela está toda infiltrada, toda avermelhada, toda vermelhinha, né? Então, isso daí é um tipo de ranceníase. Lembrando que as lesões de ranceníase, elas não coçam, tá? Então, isso é um diferencial muito importante para a gente poder fazer o nosso exame, tá bom? Então, elas podem se apresentar como lesões, como os nódulos avermelhados, dolorosos. Elas podem apresentar infiltração no pavilhão auricular. Então, aqui, olha como está bem mais nítida essa lesão, essa imagem que nós estamos vendo aqui. E, como as lesões de ranceníase, né? Elas são diversas, elas podem ser confundidas, né? Com outras doenças. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Nós temos aqui, mostrando uma imagem que é de vitíligo. Então, vitíligo são lesões crônicas também, mas são lesões que elas são da cor do papel, né? Então, se a gente fizer um teste de sensibilidade, não existe nenhuma alteração. Aqui nessa outra imagem, nós estamos vendo a eczematide, né? Que é uma das lesões que são muito frequentes na nossa região, porque aqui nós pegamos muito sol e a gente acaba desenvolvendo esses tipos de lesão. Aqui nós temos um outro diagnóstico diferencial, que são a famosa impinge, né? Que a gente costuma chamar, que é a tinha cópores. Então, essas lesões, elas se diferenciam muito da ranceníase, porque elas iniciam muito rapidamente e elas coçam. Normalmente, elas têm uma descamação, existe muitas vezes em outras áreas do corpo, né? Na região da virilha, principalmente. Então, é muito frequente por causa do nosso clima, que é quente e úmido, né? E aqui nós temos também a pitilhese versicola, que é o famoso pano branco, que elas começam como pintinhas pequenas, né? As manchinhas, e elas vão se juntando, elas coalescem, né? Elas se juntam e formam lesões maiores, que as lesões do pano branco, elas têm uma descamação bem característica também. Então, o que é o exame de pele, gente? O exame de pele é simples e rápido, também conhecido como exame dermatológico. Ele é uma avaliação minuciosa de toda a extensão da pele de uma pessoa, observando e registrando as lesões que podem estar presentes neste local, né? Desde o couro cabeludo até a região plantar. Lembra? Lá nos nossos cursos, a gente aprendeu a examinar o paciente da cabeça aos pés? É a mesma coisa. Não tem nada diferente. A gente não vai dar diagnóstico, a gente vai anotar os sinais e sintomas e vai informar exatamente o que está acontecendo. Então, assim, com o objetivo de detectar precocemente, né? Os casos novos de ranceníase e tratar imediatamente, evitando que o diagnóstico tardio aconteça, né? E, consequentemente, as incapacidades físicas, né? Quem é que realiza esse exame de pele? É toda a equipe profissional de saúde. O médico, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, o técnico de dermatologia da unidade. Todos são habilitados para realizar o exame de pele. Onde eu devo fazer o exame de pele? A minha unidade não tem um espaço adequado ou um espaço específico para realizar. Ele é realizado em todo o ambiente fechado da unidade. Em todo o ambiente que a gente consiga ter o acolhimento. Aonde seriam esses locais? Consultórios médicos, salas de procedimento, salas de aconselhamento, salas da enfermeira. Todos os locais, sala do curativo, todos os espaços privativos da unidade. Aonde tenham as seguintes características que aí vem o diferencial. A sala tem que ser iluminada, né? Uma luz natural ou elétrica como a fluorescente. Tem que ter uma pia, detergente, álcool a 70, papel toalha, biombo para evitar que o paciente fique exposto, né? Se as portas elas estiverem entrando e saindo, né? O espaço físico tem que ser adequado para fazer um certo distanciamento para que o avaliador possa visualizar, né? E todos os materiais para fazer esse exame de pele tem que estar disponível neste local. Então é de suma importância entender que não precisa de luva, que não precisa de nenhum tipo de receio de tocar no paciente. Porque água e sabão limpa qualquer tipo de bactéria, né? A gente sempre faz a higienização, não é isso? Higienização com água e sabão, álcool a 70, em todo e qualquer procedimento, independente do que ele seja. E aí vamos começar. Eu tenho que fazer a anamnese, né? Eu pergunto, eu ouço, eu vou anotando para depois fazer a busca dessas informações. Eu vou perguntar do paciente, você tem alguma mancha? Você tem alguma ferida, né? Ou está visível para mim aquela mancha? Quando começou? Onde foi que começou? A lesão se espalhou para alguma outra parte do corpo? Ela ficou somente no local? Como se apresentou esses sintomas? Ele coça? Se coça, já descarta a rancenia. Dói? Tem dormência? Quais são os outros sintomas? E eu vou ouvindo. Fez uso de algum remédio no local? Prescrito por quem? Por profissionais? Por médico? Ou foi a pessoa por conta própria que foi lá na gavetinha, no armário e pegou aqueles remédios de pele que ele acha que seria o viável para tentar amenizar a dor que ele está sentindo? O mal-estar que ele está sentindo? Ou ele foi feito caseiro, né? O chazinho da avocó, os ungüentos que é feito dentro das comunidades. O que foi que foi utilizado naquele local? É importante isso, né, doutora? Porque mascara, né? Você pode falar mais um pouquinho da importância? Com certeza, né? É importante a gente salientar o uso de medicamentos, né? Então, por quê? Mesmo porque a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Então, se a pessoa utiliza um tipo de creme ginecológico, às vezes a pessoa usa esse creme ginecológico, né? Com biconazol, bichetina... E é perigoso, né? Se expulsão no queima? Isso pode dar outras alterações, né? Como você falou, pode dar irritações na pele, né? E confundir com o diagnóstico, né? Atrapalhar o diagnóstico, né? Violeta de genciana também, né? Ou seja, às vezes o paciente chega com a pele toda roxinha. Como é que a gente vai examinar esse paciente com a pele alterada? Então, é importante a gente saber que medicamento a pessoa utilizou. Então, quer dizer que nesse momento, se eu tô fazendo avaliação pra tentar fazer... achar um caso novo de rancenismo. Eu encontrar qualquer alteração cutânea, eu tenho que descartar o paciente, pedir pra ele ir embora. Como é que eu faço com esse paciente se eu detectei lá que não é rancenismo, mas é uma dermatose? Qual é o próximo passo? Quem é que cuida das dermatoses básicas? Então, aí ele pode ser encaminhado para o médico da unidade, né? O clínico pode ser? Pode ser o clínico. Ele é profissional habilitado? Com certeza. Então, tranquilo. Então, todos os casos dos nossos pacientes que estejam sendo acolhidos pelas nossas unidades, que nós estamos fazendo uma amostra epidemiológica, verificando se a gente encontra casos novos de rancenismo, e nessa busca detectamos dermatoses, não libere o paciente. Agende na rotina para que o clínico da unidade possa acolher, possa atender e fazer o tratamento adequado. É o clínico que vai fazer a avaliação dele e ver se precisa encaminhá-lo para o dermato, ou ele consegue resolver a situação do paciente a nível da unidade mesmo. E nada impede também que o paciente tenha ranceníase e tenha outras dermatoses. Ah, ele pode ter duas coisas, né? Pode. Então, tem que ser tratado os dois, né? Pode ter. Muito bem. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, né, nessa próxima etapa, né, então nós já conversamos com pacientes, ou temos pacientes, valorizamos a queixa do paciente. Então, agora nós vamos fazer a inspeção da pele. É a segunda etapa do exame que nós vamos fazer, que é o exame físico. Então, vamos olhar o paciente examinando para verificar se existe alguma alteração na pele. Então, essas alterações a gente tem que observar ela de uma forma completa, tá certo? Vamos ver, observar qual é a cor dessas lesões. Então, a gente vê que ficou alguma alteração, qual é a cor dela, né? Ah, não é só uma cor, não, não estou vendo. Não, ela pode ser avermelhada, ela pode ser mais escura, que é hipercrômica ou acrômica, né, quando não existe a cor, ou hipocrômica, quando a cor é menor, né, é um pouco mais clarinha. Mais clarinha, né, então, nós temos que observar como é que está a consistência dessa pele, porque a gente está investigando, avaliando o paciente, e nessa investigação, a gente está avaliando não só a rancenia, né, então, nossa intenção é procurar a rancenia, mas a gente pode encontrar outros tipos de pele, outras lesões de pele de outros diagnósticos, né. Então, nós vamos observar a consistência, a pele está normal, se ela está endurecida, se ela está pastosa, se ela flutua, né, no caso, no abscesso, né. Então, que tipo de mancha, como é a característica dessa mancha, né, se ela é placa, se ela é mancha, se ela é placa, se ela é nova, se ela é infiltrada, ou tem um aspecto cicatricial, né, qual é a forma dessa lesão, né, o tamanho também é importante, né, o tamanho dessa lesão é importante a gente descrever, medir também, né, o tamanho dela, né, e a forma dela, se ela é em forma de alvo, se ela tem a forma linear, né, então, alvo, imagina um alvo de, de, daqueles, daqueles brinquedos de tiroteio, né, então, aquela que tem aquela bolinha central, né, então, ela pode ter uma característica e, no meio, ela tem uma outra característica, por isso que ela é lesão em álcool, né, linear, porque ela parece uma linha, né, arredondada, que parece uma bolinha, né, ovalada, é o quê? Em forma de ovo, então, existe várias formas, né, a distribuição dela, né, se ela é isolada, ela é sozinha, se ela, são várias agrupadas, né, ou se ela é disseminada, né, e tem várias partes do corpo, então, tudo isso é importante a gente observar, né, e descrever essas lesões. Então, doutora, o primeiro passo que tá falando lá, que é da anamnese, ela é de suma importância, né, porque as manchas podem vir de várias coisas, e não de uma rancenia ou de uma dermatose, ela pode ter pego uma queimadura solar, né, uma queimadura por produtos em casa, produto químico, até mesmo água quente, e ali criou uma deformidade, e aí é importante a gente primeiro ouvir, pra saber toda a história dessa, ou o que ela passou, que alterou, né, o quadro, né, como você falou, o medicamento inadequado altera o aspecto do local, né. Aí sim, a gente vai trabalhar com essas outras partes, né, se houve o descarte já por esse outro lado da doença, e ele tá me levando pro lado do marran ceniz, eu já vou alertando, né. Isso, né, e não confundir, né, porque às vezes você olha e imagina que é rancenia, e você vai ver a história, se você observou a história do paciente direitinho, ouviu ele, vai entender que aquela lesão ali pode ter acontecido por um outro problema. Tá, certo. Então, e é importante a gente fazer esse tipo de exame no adulto, né, ele pode estar sozinho ali, é importante isso. Mas no caso de menores, eles precisam ser acompanhados, tá, pelo responsável, né, esse responsável tem que ser identificado, né, ou no caso, se ele for uma criança que tá num ambiente escolar, e ele tá passando por uma variação, né, ele precisa ser documentado, né, precisa existir uma autorização dos pais, né, assinada pelos pais, tá bom? Isso, é muito importante, né, menores não realizam exames sozinhos com eles. Isso é a segurança do paciente, a segurança da equipe, né, e a gente segue as recomendações, né, que são preconizadas. Então, essa parte aí a gente fecha com sucesso pra que evite qualquer tipo de problema para a equipe, para o paciente. Muito bem. Então, no segundo passo agora do nosso exame físico, né, a gente precisa orientar o nosso paciente, informar o que que vai acontecer, tá certo? Então, nós precisamos orientar o paciente, informando que nós vamos examinar a pele dele. Nesse período agora de pandemia, a gente precisa ter toda a precaução, né, usar a máscara, usar o álcool em gel, mas, infelizmente, nós não vamos poder usar a luva, tá? É muito importante a gente estar com as mãos livres pra poder palpar, senão nós vamos ter dificuldade de fazer palpação de nervo, tá certo? De tocar a pele do paciente. Mas a gente também poderia fazer uma coisa, dar o álcool em gel pro paciente também, pra passar na pele dele, né, porque você passa se prevenindo, né, e evitando até que você possa, de repente, ser um portador da doença, né, de ter, de repente, uma covid ou outra doença, você faz a sua higienização normal, oferta o álcool em gel pra ele, pra que ele possa também fazer. Isso facilita em ambas as partes, não é isso? Sim, com certeza. Então, o próximo passo que nós vamos fazer é o exame dermato-neurológico. Então, esse é um exame que nós vamos avaliar a pele do paciente, nós vamos fazer a palpação dos nervos periféricos, né. Então, nessa parte do exame, nós vamos identificar se as lesões, né, e as áreas de pele com alteração de sensibilidade ou comprometimento dos nervos periféricos. E é muito importante, mas é muito importante a gente avaliar os nervos periféricos, tá certo? Mesmo que a gente não tenha encontrado lesões na pele. Por quê? Se a gente ouve a queixa do paciente lá na amnese, né, aí o paciente queixa que ele tem dor no braço, por exemplo, né, ele tem dor no cotovelo, então ele já foi, já passou pelo clínico, o clínico encaminhou pelo ortopedista, ele já foi em outros profissionais, né, a gente tá só exemplificando, né, mas assim, nessa caminhada dele, né, em várias consultas, né, não foi examinado, não teve um profissional que chegasse com ele e tocasse naquele cotovelo e fizesse uma palpação do nervo dele. Então, nós precisamos valorizar a queixa do paciente, porque muitas vezes o paciente, ele não tem lesão na pele, ele vai ter uma ranceníase diferente, que é a neural cura. Ah, então acontece de eu ter ranceníase e não ter mancha? Pode. Você só nervo, pode apresentar somente lesão neural. E como é importante a palpação dos nervos, não deixar somente no exame de pele superficial, a gente aprofundar, parar um pouquinho, ler na literatura, chamar o colega pra fazer junto, em equipe, por quê? Porque aí a gente consegue descobrir esses casos, né, e uma coisa importante, temos muitos casos dentro do nosso município que é a neural cura, não tem mancha e apareceu só a parte dos nervos afetados, né. Então, palpação do nervo, ele é muito simples, é um tipo de exame que vai fazer toda a diferença na nossa avaliação. Perfeito. Bom, e na vida do paciente também, né. Já pensou, você conseguir detectar uma neural cura no seu exame, isso é uma avaliação clínica que vai ser de grande valor, né, porque a clínica vai ser soberana, não vai ter nenhum exame que vai nos ajudar nesse tratamento, nesse acompanhamento, né. E a gente também passa aqui a orientação pra vocês, que subsequente ao exame dermatológico, dermatoneurológico, existem as próximas etapas, que é o teste de sensibilidade e avaliação neurológica, que serão as próximas aulas que a gente vai falar mais aprofundadamente, né. Que nesse momento, na teste de sensibilidade, a gente vai trabalhar o quê? Apresentou uma mancha, né, a gente vai fazer o teste de sensibilidade, pra ver se ele tá respondendo a técnica dolorosa e tátil, né. Que tem os métodos adequados pra se trabalhar. E a avaliação neurológica já é aquele processo que o paciente já é um caso, já tá identificado, e a gente vai fazer agora pra avaliá-lo, como é que ele entrou no sistema, né, se ele tá com algum grau de incapacidade, né, ou se ele não tem nada e a gente vai trabalhar apenas com a prevenção desse paciente, né. Isso, é. Ok. E nós temos aqui do lado uma imagem que ela nos mostra os nervos periféricos que a gente falou, né. Que nervos periféricos são isso, né, que são os acometidos. Então, na região da cabeça, nós temos dois nervos principais ali, que é o facial, né, e o ramo do trigêmeo. Então, são esses nervos da cabeça que eles são os mais comprometidos e eles vão dar alteração lá no popular. Vai precisar parar aqui. Eu quero ter a história da Júlia, mano. Tá vendo? Ainda fala que vai fazer. Então, vamos lá. Mas tem que ir na principal? Tem, tem, tem. Como é que a gente faz aqui? Aqui a gente tem que parar. A gente vai voltar novamente só na parte do... Da imagem. Da imagem. A imagem. Isso, é. Continuando. Mostrando aqui essa parte ainda nessa tela, nós temos aqui uma imagem que vocês estão vendo aqui, né. Então, essa imagem, ela nos mostra os nervos periféricos que são acometidos, né, que a gente comentou ainda agora. Então, na região da cabeça, nós temos dois nervos que são principais, né, o facial e o ramo do trigêmeo. Então, eles vão dar alteração, né, lá no globo ocular. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa avaliação que a gente vai fazer. A avaliação dos olhos, né. Na região do pescoço, nós temos o auricular, tá. No braço, nós temos aqui o nervo radial e temos o nervo unar e temos o nervo mediano. E na região dos membros interiores, nós temos aqui embaixo o tibial posterior e o fibular comum. Então, esses são os nervos que nós vamos precisar identificar, fazer a avaliação deles, né. Certo? Tá. Então, aqui. Quando a gente vai avaliar o paciente, né, a gente tá já vendo que esse paciente, ele tá sendo, tá sendo um paciente que possivelmente ele tenha rancenias. Então, vamos verificar o rosto dele. Então, o rosto do paciente precisa ser avaliado pra ver se a... Normalmente, quando... Ele pode ter um espessamento na pele, né, ele pode ter placas, ele pode ter infiltração, pode ter nódulo, né. E ele pode ter também, lá na parte da sobrancelha, a famosa madarose, que é a queda do pelo, ele fica sem sobrancelha, né, ou diminui bastante, ou fica ausente. Na parte dos olhos, ele pode ter a triquíase, que são os cílios que se invertem pra dentro do globo ocular. Isso pode causar ferimento, causar úlcera no globo ocular, causar as ulcerações, né. Nós podemos ter o ectrópio, que a pálpebra fica invertida, ela fica dobrada pra parte de fora, tá certo? E isso daí é muito, muito importante. A gente não colocou também a questão de ele ter a lagofitalmia, né. A lagofitalmia é quando ele não consegue fechar os olhos. Ele faz a pressão e os olhos ainda continuam ficando assim. Ficando aberto. Sempre deixando uma abertura. Você faz toda a pressão, o paciente tenta forçar o fechamento, mas ele fica com uma abertura. Isso, é. Então a gente observou toda a parte dos olhos, né, e a gente não, 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 a gente vai passar pra outra parte agora, né. Então a gente vai observar o nariz dele. Então dentro do nariz, talvez não tem ressecamento, se não tem algum ferimento, né, não tem perfuração do sépto, certo? Então a avaliação é simples, é só você olhar com uma luz, né, pode ser do seu celular ou uma... Lanterna. É muito fácil de... Aí você verifica que na sua unidade, o kit que você tem disponível para fazer esses procedimentos. Caso esse kit não esteja completo, acione o distrito para se fazer um levantamento, tá bom? É importante ter esse material em mão. Na parte do pavilhão auricular, o que a gente vai observar? Se tem nódulos, né, se tem filtração, como a gente viu naquela imagem lá, que a gente vai mostrar outra imagem depois, né. Na face, no pescoço, né, na face lateral é bem simples, a gente vê um espessamento do nervo auricular. Então normalmente quando existe alteração no pavilhão auricular, ele vai, aí, o pavilhão auricular vai existir o nervo espessado, como está aqui mostrando nessa região aqui de baixo, o nervo auricular espessado, tá? Então olha lá como aquela... Essa orelha está bem vermelhinha. Então esse vermelhinho inchado, né, a gente está vendo que ele fica bem inchadinho, né, ele é uma... Isso chama-se infiltração, tá bom? Infiltração do pavilhão auricular. Então aqui nós temos uma imagem do ectrópio, né, que a pálpebra fica pra fora, fica invertida, né. Nós temos aqui a triquias e que o pelo, ele está pra dentro, né, a parte dessa região dos cílios, né. A madarose, em que nós temos já ausência, né, ou diminuição dos cílios. E aqui a inspeção nasal, tá certo? Mostrando como se faz a inspeção nasal. Tá, membros superiores, o paciente precisa estar em pé, né. E aí nesse momento o que a gente tem que fazer, Ingrid? Nós temos que começar assim, formar o paciente ao procedimento, que agora a gente vai precisar começar a retirar parte da roupa dele pra que a gente comece a avaliar. Nesse momento não é preciso você tocar no paciente, ele mesmo pode ir tirando as roupas e de acordo com o que você vai pedindo, passo a passo, né. Então você pede pra ele retirar a parte de cima do vestuário, né. De repente, é uma pessoa que está com calça e blusa, short e blusa, sai e blusa, né. Então ele vai e tira a parte superior. Com os braços estendidos, né, observe o dorso da mão. Né, vamos lá doutora, vai fazendo só os passos pra que eles possam saber. Você vai fazer a avaliação do dorso da mão, das unhas, né. Vai avaliar as unhas. Vai avaliar as unhas, né, direitinho, né. E se o quinto, o quinto dedo, né, do direito e esquerdo, eles estão abertos, né, e se eles vão fechar, né. Isso, a gente pede pra o paciente movimentar, né. Abra a sua mão, né, e ele vai pedir, né, feche, né. Então a gente vai ver se esse paciente tá, só em fazer se você tá conseguindo ver se ele passa, se esse paciente tem força muscular. Tá, ok. Agora vamos lá. Com os braços ainda estendidos, examine o dor se afasta interna e externa do braço, né. E dê a olhadinha. Se algo lhe chamar atenção, peça da licença e aproxime-se para verificar o que está acontecendo. O que foi que você encontrou? Realizar a avaliação dos nervos com a palpação do unar e radial, né. Lembra essa imagem aqui na frente? O radial, né, você vai fazer a palpação, né. O unar, você vai fazer a palpação. E aí, no mediano, você vai fazer a percussão. O nervo mediano vai percutir. Não tem como a gente palpar esse nervo. Então a gente vai percutir, você vai bater aqui na região onde o nervo passa, tá. Que é bem na região, na mediana do braço. Então a gente vai palpar. Então sempre que a gente estiver fazendo esses exames, é importante a gente observar a expressão de dor. Se esse paciente, ele mostra que está apresentando dor ou não. Ele vai responder, né. Isso, é. Isso. Tá certo? Ele vai... Quando a gente vai fazer a palpação do nervo, tanto do unar, o radial ou dos membros inferiores, a gente não deve pressionar esse nervo, tá. Então o nervo, ele é tocado. E a gente sempre tem que mexer de um lado pro outro quando a gente for caminhando no local do nervo. É difícil a gente falar, a gente está dando uma teoria, né. É somente uma teoria. Essa é a aula teórica. A prática é em atividade em campo, com a equipe distrital, com a equipe da unidade, pra que a gente possa alinhar. Isso aqui é uma forma de vocês começarem a nortear a sequência para avaliação. Claro que na rotina do serviço, vocês vão conseguindo ter a expertise, habilidade, né. E a prática pra realizar com tranquilidade. Tanto é que, olha, voltando lá pra cabeça, né. Na cabeça, a gente faz a avaliação da sensibilidade do globo ocular. Como é que a gente faz isso? A gente pega um pedacinho de fio dental, né. E a gente vai tocar no canto externo do olho do paciente. Então, quando a gente... O paciente que tem sensibilidade normal, ele vai ter logo o reflexo. A gente toca, ele pisca logo. O paciente de ranceníase, ele não tem essa sensibilidade, né. Então, isso daí é uma aula prática que nós precisamos fazer, né. Já seriam nossas próximas aulas que ocorrerão, né. Só lembrete, o toque com o fio dental, ele não pode ter sabor, né, doutora. Não, não, não pode, tá. Não que esqueçam, hein. É verdade, não pode esquecer isso daí, tá. Ok? Então, sempre que a gente fizer, essas alterações, relembrando, né. Que a gente fizer a palpação do nervo, a gente tem que olhar e observar a expressão de dor, né. Então, é apalpando e olhando o paciente, né. Isso. Verificando se ele vai reagir ou não a que ele tem o toque, né. Muitas vezes ele não quer dizer que sente dor, achando que o resultado vai ser ruim. Ou diz que tem dor, achando que se não ser também vai ser ruim. Você tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes ele induz uma resposta que não é a verdadeira. E aqui vem informando pra vocês, olha, as imagens aqui mostrando, né, os toques, o que você vai fazer aqui com os dedos, e vai mostrando pra você o passo a passo. E aqui vem, aqui na nossa rotina, aqui nós temos uma foto do nosso coordenador, quando ele era bem jovenzinho, Irani, da Fundação Alfredo da Mata. Aqui também temos uma outra colega da Fundação Alfredo da Mata também, que tá realizando o procedimento no paciente, ó, tá vendo? Todos esses procedimentos é com a mão sem luva. Na cabeça é importante levantar aqui os cabelos, né, observar se tem alguma outra alteração, né. Isso. Nela também. E aqui já vai observando, né, a parte da extensão do pescoço, o pavilhão auricular, verificando aqui se tem manchas, fazendo aquele movimento, né, a face anterior e posterior do braço. Aqui é a percussão que ele tá fazendo, tá vendo? E nessa imagem aí do meio aqui, que a gente tá observando, a gente tá vendo que o avaliador, a gente tá olhando toda a parte do tronco, né, que a gente vai avaliar os membros superiores, né, como o paciente ele tá despido, a gente vai pedir pro paciente tirar a roupa da parte de cima, né, que não vai deixar o paciente completamente despido. Então, pede pra tirar a parte de cima, que a gente vai ver os membros superiores e já vai aproveitar e ver também a parte toda do tronco, né. Então, avaliar todo o tronco pra ver se existe algum tipo de lesão. Enfermeira, vou dizer assim, né, enfermeira, o meu paciente, mas o paciente aqui na unidade, ele vem marido vestido, como é que faz? Desce uma parte, depois sobe novamente. Quanto menos você deixar ele constrangido, melhor. Atente-se para o produto final, que é o seu exame, porque quando a gente começa muito a olhar, é que há o constrangimento, né. Quando você age, que já é costume da equipe, com ética, você já conhece isso, passa tranquilo esses exames. Eles até, muitas vezes, eles se dispõem a fazer, por quê? Porque eles querem ser ouvido, querem ser visto, querem ver o que tem pra ser logo tratado. Principalmente pessoas de idade, né. Com certeza. E lembrar também que os menores de 15 anos tem que estar acompanhado, né. Sempre, tá gente, sempre. Medida de segurança para a equipe e para o usuário. Menores de 15 anos, acompanhado pelo responsável. Vamos para os membros inferiores agora, doutora? Isso aí. Já avaliou o membro superior? Veste a roupa de cima, né. Então, aí ele vai, se despida a cintura para baixo. Quem é que veste a roupa dele? É o próprio paciente, ou acompanhante, como uma pessoa de idade, né. Ou uma mãe ou um filho, né. Ou uma criança, né. Então, eles mesmos que vão retirar. A gente não toca na roupa do paciente, né. Então, a gente vai examinar a parte das pernas, vai examinar tanto na frente como atrás, né. Quando o paciente se vira de costa, o que a gente vai pedir para ele? Para baixar a roupa íntima, né. A parte de trás, para a gente ver a região das nádegas, a parte do glúteo. Por que que eu tenho que olhar a nádegas? Porque é uma região muito frequente, né. Então, são consideradas áreas frias, e a gente pode, de repente, ter lesões só nesse local. Ah, então, viu a importância de abaixar. Então, assim, sempre oriente o paciente, que é porque justamente naquele local, também podemos detectar casos, né. Sim, com certeza. Então, aí, o que que vai acontecer? A gente vai, pede para ele vestir a roupa de novo, né. Depois que você examinou a parte do bumbum, aí a gente pede para ele se encostar em algum local próximo. Se ele estiver distante da mesa, você pede, leva ele para se aproximar perto da mesa, onde você está. Cadeira ou parede, né. Isso, né. Aí a gente vai examinar uma área muito importante, que é a região plantar, né. Ah, não é só diabético que olha a planta dos pés, não? Não, a gente precisa fazer essa avaliação. Tá, então, pacientes de rancenia, principalmente nos casos em que já estão com já uma evolução já, né, pacientes que já têm muitas lesões, eles podem ter alteração também nos pés, tá. Pode ter úlceras, né, pode ter alteração de calosidade, né, pode ter amputação do dedo, né, reabsorção óssea. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação. Pode ser, às vezes, que o paciente tenha lesão nesse local, nessas áreas também, lesão de rancenia também, tá bom? Certo. Aí, ao concluir o exame, o que a gente vai fazer? Quando a gente terminar o exame, que a gente avaliar todo o membro inferior, a gente já viu a região do glúteo, já viu os pés, né, aí a gente vai pedir que o paciente, ele torne a se vestir, tá bom? Ok. E aí, esses dados todos que a gente realizou, da cabeça aos pés, o que eu vou fazer com eles? Temos que registrar, tá? A Secretaria Municipal de Saúde tem os impressos específicos, específicos, né, para que nós possamos fazer os registros, né, dos nossos exames de pele. Temos também o site, né, que está disponível, todas as unidades de saúde precisam estar cadastradas para inserir. E logo mais, nós temos dentro do Sistema Nobre, a implantação do próprio site da Rancenias, que é um link que você vai estar lá para inserir todos os teus registros. Muitas unidades nossas estão com o Sistema de Informação, né, implantado e vai ser logo online essa digitação. E aqui vem para vocês avaliarem, tá? O que foi que a doutora acabou de falar. A planta dos pés, observar. Entre os dedos também eu preciso? Sim, também. Temos que avaliar todo o tegumento do paciente, né? Toda a pele do paciente. Nessa imagem do... A plantar e o doço, não é isso? É, isso, sim. Nessa região do meio, nessa imagem do meio, nós estamos vendo aqui a palpação do nervo fibular, tá? Então, esse nervo, ele é muito fácil de localizar. O paciente, ele tem que estar sentado, com os pés juntos, tá? O pé tem que estar apoiado no chão. E o examinador vai com os dois dedos, né, como está mostrando aí. E ele vai palpar nessa parte posterior, mas mais lateral, tá? Ok. E aí ele vai tocar, ele vai começar a sentir, vai descendo e vai sentindo se existe ou não algum nervo, algum expressamento neural. E não é pra apertar, né? Não é pra apertar. Ele vai só movimentar o dedo dele de uma forma bem suave. E é mão aqui e olhar no rosto do paciente pra ver se ele vai responder, né? Isso. Se ele tá respondendo com alguma expressão de dor, tá? E nessa outra região, é na parte do maléolo interno, né? Na parte de dentro do pé, em que o nervo, ele passa aí nessa parte de baixo, né? Ele vai acompanhando o maléolo. Então, a gente vem com os dois dedos também de uma forma bem suave, né? Tocando toda essa região em volta do maléolo. Então, gente, aqui é um alerta muito importante. A equipe de enfermagem, ela não emite diagnóstico, não é isso, doutora? Isso. Mas vamos só achar sinais e sintomas e encaminhar pra sala do consultório médico, né? Prioridade zero pros casos suspeitos de ranceníase, né? Sim. Que após o exame de pele e realizado o teste de sensibilidade, eles informarem, a gente perceber que ali ele tá tendo dormência, né? Ou tá tendo pouca diminuição ou total da sensibilidade, ele já é indicativo pra ir pra consulta imediata, né? Sim. Sem fila de espera. E para os outros casos, dermatose, a gente vai agendando, encaixando na rotina do serviço, ok? Certo. E quem é que vai emitir esse diagnóstico? É o profissional médico. Muito bem. Então, compete aos nossos colegas médicos fechar o diagnóstico dos nossos pacientes, certo? E lembrando que a ranceníase, ela é o de acompanhamento multidisciplinar, certo? Então, todos os profissionais da área de saúde, eles são muito importantes nesse engajamento, tá? Então, o técnico, o auxiliar, né? De enfermagem, o enfermeiro, o médico... O serviço social também? O serviço social, o psicólogo, o fisioterapeuta... Todos que estão na unidade estão envolvidos nesse atendimento, né? Isso. Até mesmo o dentista, sabia que o dentista pode... A recepção também tem que saber da rotina? Sim. Principalmente, né? Que é ela que faz o acolhimento do paciente. Então, senhor diretor, senhor enfermeiro, colega da equipe da enfermagem, profissionais da unidade de saúde, é importante, todas as vezes que tiver uma alteração, uma nota técnica, um informe, repassar para toda a equipe, desde a triagem, do acolhimento ao atendimento. Por quê? Porque uma equipe que está bem informada, o paciente se sente seguro e retorna para a unidade. Todos na unidade devem saber quais são os... Quantos pacientes nós temos que estão sendo tratados, né? Como é a forma de acolhimento? Ela é diferencial dos pacientes? Não. Mas eles têm que ser tratados com respeito e dignidade, sem estigma, né? Que é o que a gente precisa realmente fortalecer. A nossa equipe, dando instruções, conhecimento, nesse momento desse bate-papo aqui, né? Tentando orientá-los. Saibam que vocês não estão só. A Secretaria tem o maior prazer em estar acompanhando de perto as suas equipes. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, não é isso, doutora Rosa? Temos também a Sonaira, que está aqui também com a gente, assistindo essa live. E ela também está disponível para atender, assim como também temos outros colegas dentro do núcleo, que estão trabalhando para justamente fortalecer. Como os nossos técnicos distritais. Cada técnico distrital, ele tem toda a autonomia e responsabilidade de atuar junto com a equipe. Porque quando eles precisam de força-tarefa, eles nos comunicam, né? E a gente trabalha juntos. Essa orientação de hoje é para justamente assim a gente tentar fazer uma aula didática, metodológica hoje, né? A prática vai ser na rotina do serviço com vocês. Na verdade, a maioria já está fazendo. A gente está dando mais, é um reforço aqui. Para quem tinha uma dúvida em alguma pergunta, já conseguimos talvez dar um pouco de resposta. E para aqueles que não têm, que têm dúvidas ainda, entre em contato com o Distrito de Saúde, entre em contato com o núcleo, para que a gente possa chegar até vocês e apoiá-los. Não é isso, doutora? É verdade, né? Tem uma frase que eu gosto muito de lembrar, que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente pensar em ranceníase, com certeza a gente vai fazer muito diagnóstico. E Manaus avançou muito esse ano, ano passado, em número de casos. Em cura, gente, ranceníase tem cura. Iniciou o esquema terapêutico, já quebra a cadeia de transmissão, fecha o tratamento até o final. Por isso que as nossas equipes estão em campo fazendo busca ativa dos nossos pacientes, para que a gente consiga fechar com excelência mais um ano com uma boa cobertura em cura. Não é isso, doutora? Então, para todos, né? A gente está deixando aqui para vocês o nosso link dos arquivos da CENSA, o link do Ministério, e também nós temos o link para acompanhamento de casos em Manaus, que é esse aqui, o BIT. Vocês acessem ele, todo e qualquer profissional, e a população em geral, ele é aberto ao público. Lá você tem em tempo real, o número de casos que existem em Manaus, por ano, os contatos existentes, e um alerta. Se você encontrar um caso, realize o registro dos contatos. Todos os dados são importantes, porque a nossa equipe, se o contato não vai até nós, nós vamos até o contato. O objetivo é quebrar essa cadeia de transmissão, é isso? Verdade. Então, deixamos aqui o nosso mais sincero abraço a todos, contem conosco. Aqui foram as referências bibliográficas pelas quais nós trabalhamos para orientá-los. Aqui vem sempre uma frase que eu gosto de usar, a nossa insistência é o que vale. Então, 90% do nosso sucesso se baseia simplesmente em insistir. E a gente vai insistir até eliminar, não é isso, doutora? Verdade. Então, aqui está a nossa equipe, como ela é composta, o Núcleo de Controle de Hansenias em Manaus. Qualquer informação, ligue ou acesse o nosso site, nosso e-mail, para que a gente possa orientá-los. Ok? Muito obrigada. E um bom final de tarde para vocês. Lembrando que nós estaremos sempre à disposição para ajudar, para orientar, para tirar todas as dúvidas. E nós estamos para aprender cada vez mais. Tá certo? Cada paciente que a gente faz um diagnóstico de Hansenias é um aprendizado. Cada contato que a gente encontra com o suspeito, que a gente depois sabe, conhece, que ele se torna um paciente, é um aprendizado. Sempre vai ser um aprendizado na nossa vida. Então, conte conosco, não é isso? Com certeza. Pode contar conosco. Tchau. 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 Tchau.